Bom dia amigos do canal, tudo na paz? Pessoal, vou fazer um vídeo muito bacana para vocês aqui, você que mora na roça aí você que mexe com plantação de quiabo, olha aqui, plantação de quiabo às vezes pessoal, você planta o pé de quiabo, aí ele chega no final do ciclo, né? À medida, às vezes você arranca, joga fora e planta de novo Às vezes eu vou fazer esse vídeo, às vezes você já sabe, ele diz assim Nelson, mas eu já tenho conhecimento, mas beleza E aqueles que não tem o conhecimento, é só uma dica que eu estou dando aqui, olha O que eu fiz? Eu peguei pessoal, depois que o pé de quiabo produziu, eu fiz uma poda Fiz uma poda no pé de quiabo, aí não arranquei o pé de quiabo Olha o que aconteceu, ele começou a sair brotos, olha E está produzindo novamente Olha que bacana Então, esse aqui, olha, está produzindo novamente Eu também arrancava o pé de quiabo, plantava outro Aí até ele chegar novamente Aí eu vou fazer Eu pensei, eu vou fazer um teste aqui para ver se funciona E funcionou Então, eu ia arrancar e plantar outro Mas Eu fiz esse teste e funcionou Às vezes você já faz Beleza Você ainda que não fez esse teste, olha Que bacana Ele vai produzir novamente Aí eu tenho alguns pés aqui Vou mostrar para vocês aqui, olha Olha aqui Para você ver Está produzindo novamente, olha Aí aqui eu tenho outros pezinhos aqui Quiabo Já está chegando no final do ciclo Aí eu estou fazendo a poda nele Olha, está saindo os brotos E no próprio broto ele já começa a produzir novamente Achei muito interessante Sempre que eu arrancava o pé de quiabo Eu plantava outro no lugar Aí eu falei, vou fazer um teste Olha como é que funciona, pessoal Sai os brotinhos Aí você vai cuidando dele Coloca um adubo Vai molhando E aí o que acontece? Ele volta, olha A produzir Novamente Estou fazendo esse vídeo Porque eu não tinha esse conhecimento Que o Quiabo ele produzia Você Fazendo uma poda nele Então para mim é novidade, né? Mas tem Creio que tem pessoas também Que já tem o conhecimento E você já tem, beleza Se você não tem Aí é mais um vídeo de aprendizado Beleza, pessoal? Então é isso aí É um vídeo simples, mas Que é bem interessante Muito broto Ele já está começando Eu achei legal Porque Foi poucos dias que eu fiz a poda Ele já está produzindo Quiabo Já está saindo brotinho Já com O quiabo E às vezes você vai plantar O outro Demora um pouco, né? Valeu? Forte abraço aí Fica com Deus Se você que não é inscrito no canal Escreve no canal Deixa seu like E nos ajude aí Vai compartilhando aí Beleza? Forte abraço Deus abençoe